E olha, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes foi instituído no ano 2000. Essa data foi criada porque em 18 de maio de 1973, uma menina de 8 anos foi raptada, abusada sexualmente e morta por jovens de classe média alta em Vitória no Espírito Santo. E os agressores nunca foram punidos. No Brasil, o Disque 100 é um dos principais meios de denúncia dos crimes envolvendo crianças e jovens. Só no ano passado foram mais de 15.700 denúncias. E em Bariri, a data foi marcada por palestras para as crianças da rede pública e também por uma passeata. Veja. 150 crianças que estudam nas escolas públicas de Bariri participaram da concentração na Praça Central da cidade. Antes, elas fizeram uma passeata pelas ruas centrais. O ato é uma forma de chamar a atenção. no Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Hoje é um dia muito importante, que é um dia de combate à exploração sexual infantil. Então a gente organizou para que fosse no dia realmente. A gente mobilizou o setor de educação, a PAI, todo o setor social como pareceu, fizeram apresentações. A escola também está fazendo palestras sobre o tema. É um tema muito importante. Os números são preocupantes e só tem crescido nos últimos anos. Só em 2016, o Disque 100 recebeu 15.708 denúncias de exploração sexual contra crianças e adolescentes. Em março deste ano, a polícia e o Conselho Tutelar de Jaú receberam a informação de que duas irmãs de 9 e 10 anos estariam sendo abusadas sexualmente por um comerciante de 61 anos. As lesões foram confirmadas na Santa Casa da cidade, para onde as crianças foram levadas. As investigações comprovaram que o idoso era amigo da família. Com o consentimento da mãe das meninas, ele buscava as vítimas, as levava até esta casa onde morava, abusava delas e depois levava as duas de volta para casa. O idoso está preso. A mãe responde em liberdade. Em alumínio, na região de Sorocaba, um inspetor de alunos, que trabalhava nessa escola municipal, foi preso no mês passado por causa da suspeita de abusos contra alunos. As vítimas relataram aos pais e o caso chegou ao Conselho Tutelar. As crianças, que teriam sido abusadas, ainda passam por tratamento psicológico. Se a violência, que deixa marcas profundas para o resto da vida, vem de onde não se espera, denunciar os ataques o quanto antes pode evitar o pior. É esse o lema da campanha Faça Bonito. A gente precisa conscientizar os pais, mas também mostrar para as crianças que elas não podem ter medo de contar as coisas. Confiar nos adultos, para que os adultos tomem as providências.